Quem aqui tem um sonho? Cadê os sonhadores? Deixa eu ver Eu tenho uma coisa especial pra falar pra vocês Deus pode fazer o seu sonho acontecer O sol se põe, a noite chega outra vez No coração um novo sonho se fez Tem medo de outra vez se machucar É uma estrela no horizonte a brilhar É como um sonho que distante está Tem medo Falta coragem pra lutar É tão difícil manter a esperança Pois nesse mundo há sempre um preço a pagar Escute amigo, não perca a esperança Pois nessa vida ainda é possível sonhar Deus faz o sonho acontecer Cria uma estrela só pra você Tira esse medo do seu olhar Faz o impossível, possível Porque ama você Quero ver vocês agora É uma estrela no horizonte a brilhar É como um sonho que distante está Tem medo Falta coragem pra lutar É tão difícil manter a esperança Pois nesse mundo Pois nesse mundo há sempre um preço a pagar Escute amigo, não perca a esperança Só você Nesta vida A vida é possível sonhar Sonhar Deus faz o sonho acontecer E uma estrela só pra você Tira esse medo do seu olhar Faz o seu olhar Faz o impossível, possível Faz o impossível, possível Porque ama você Deus faz o impossível, possível Deus faz o sonho acontecer E uma estrela só pra você Só pra você E esse medo do seu olhar faz o impossível, possível porque Amar você Amar você O sol se põe, a noite chega outra vez Aleluia! Creia que Deus vai realizar o seu sonho!